É claro, esse tema do autismo também, dentro da visão da nossa doutrina espírita. Nós separamos como matéria, para servir de base ao programa, uma matéria publicada no site do Estadão, na internet, cujo título é muito legal e que a gente abre o programa com uma visão diferente do que seja o autismo. O título da matéria é o seguinte, Companhias contratam profissionais com autismo. Então, a Itaú Unibanco, dentre outras, tem parceria com empresas que fazem a capacitação. A matéria é assinada pela jornalista Cris Olivetti, e ela diz que quando as empresas afirmam que suas contratações procuram contemplar a diversidade, muitos podem associar o termo apenas às diferenças raciais, de gênero ou opção sexual. A expressão, no entanto, vai além, e também engloba a neurodiversidade, conceito que considera que o desenvolvimento neurológico atípico é uma diferença humana normal, que deve ser respeitada. E é isso que algumas companhias estão fazendo ao contratarem profissionais com o transtorno do espectro do autismo, com a sigla TEIA. O Iago tem 24 anos, ele é formado em ciência da computação, e o seu colega Eric, de 25, graduado em banco de dados, são exemplos de que, mesmo com o transtorno do espectro do autismo, eles têm muito a contribuir profissionalmente. Há um ano, os dois trabalham no Itaú Unibanco. E ele diz, nós já sabíamos que portadores do transtorno do espectro do autismo têm características como concentração, foco, habilidade na revisão de conteúdos e capacidade para realizar cálculos complexos em pouco tempo. Isso é um ponto interessante que a gente vai avaliar depois. De onde vêm essas habilidades tão especiais que alguns autistas apresentam? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E continua dizendo o seguinte, mas as melhorias que eles estão implementando nos processos superam o esperado. Tanto que já contratamos mais 10 profissionais. Quem diz isso é a Amanda Cortes, superintendente da área de pessoas da instituição. Quem diz isso aqui é o Iago. Ele tem a questão do transtorno do espectro autista, mas está aqui se desenvolvendo muito bem dentro da empresa que ele foi contratado. O profissional já ganhou duas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática e recentemente reduziu o tempo para a realização de uma operação complexa dentro do banco, que foi revertida em resultados financeiros reais e em aumento da eficiência na área. Quer dizer, ele não só é um profissional correto, como é muito competente e tem feito um diferencial dentro da empresa. E é uma autista. O Eric, que também é autista, também vive sua primeira experiência profissional. Ele realizou a alteração de um complexo código SQL e transformou um processo que rodava em 48 horas e passou a rodar em 7 horas. Olha a capacidade desse rapaz. A identificação e exclusão de processos desnecessários ao sistema resultaram em ganho de eficiência para a empresa, é o que diz a Amanda. O jovem afirma que convive bem com os colegas. Eles estão me ensinando a parte de análise e eu ensino a parte de programação. Já aprendi a fazer análise de riscos e a categorizá-los. Agora que tenho um salário, estou fazendo investimentos. Então isso é muito gratificante, não é, Miranda? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, aqueles pais que estão nos ouvindo, que têm filhos com autismo, devem ficar muito felizes e verem notícias como essas. pessoas de jovens que estão no mercado de trabalho, que são autistas e estão progredindo, crescendo e vencendo na vida. É, porque durante muito tempo, os portadores de autismo, eles eram rotulados e largados para um canto. Eram a consequência do preconceito. E todo preconceito é a ausência de conhecimento, a ignorância mesmo. Uma ideia preconcebida, você vai ter uma ideia preconcebida sobre algo que você não conhece, então você está fechando porta. Para você mesmo, em primeiro lugar, porque se priva de uma experiência que você vai crescer, vai aprender e excluir o outro de uma relação que poderia ser construída de uma forma mais digna. É, e Miranda, vamos começar logo aqui, já trazendo um pouco da visão espírita, mas antes, só para que a gente possa ter uma noção do que seria, né, a questão do transtorno do espectro autista, por que é dado esse nome hoje. Então, a gente pega aqui a informação que diz o seguinte, que a partir do último manual de saúde mental, o DSM-5, que é um guia de classificação diagnóstica, o autismo e todos os distúrbios, incluindo o transtorno autista, o transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado, síndrome de Asperger, que ficou famosa aí porque o jogador Messi, consagrado, ele é portador da síndrome de Asperger, todos esses transtornos fundiram-se em um único diagnóstico chamado transtorno do espectro autista, mostrando que tem uma variação muito grande. Tem casos de autismo que são graves, que são mais limitantes, e a gente vai tentar entender o porquê disso na visão espírita, mas já tem outros, como nós lemos aqui na matéria, do Estadão, o Iago, o Eric, que se desenvolveram muito bem e são grandes profissionais e respeitados. Esse transtorno do espectro do autismo é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante e ao longo e logo após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social, que é uma marca da questão do autismo, e comportamentos repetitivos. Embora todas as pessoas com o transtorno do espectro do autismo partilhem essas dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Assim, essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento. Então, como a própria classificação dos cientistas, dos pesquisadores colocam, a variedade é muito grande em relação ao autismo. Cada caso é um caso. Não tem como a gente definir um autista a partir de um único caso. Nós temos os casos mais severos, em que a comunicação, a interação, ela é muito comprometida, mas mesmo os casos mais severos, se tiverem um tratamento adequado, podem ter uma resposta muito positiva ao longo do tempo. É um desafio. A família humana está enfrentando o desafio de modificar a sua maneira de lidar com o seu componente familiar. Aquela educação pautada no rigorismo, na arbitrariedade, na imposição sistemática, não tem mais espaço para a família humana na Terra. Então, quando você lida com o portador de autismo, que você tenta impor simplesmente, de uma maneira cega, ele se rebela e fecha-se cada vez mais. Então, é o grande desafio. E nós vamos observar que a doutrina espírita, sendo o consolador prometido por Jesus, nós vamos refletir, quando nós escutamos o consolador, a gente pensa em uma oportunidade de ser carregado no colo, e não é. A doutrina espírita não carrega ninguém no colo. A doutrina espírita nos auxilia para que a gente possa administrar a nossa liberdade com responsabilidade, corrigindo erros e pleiteando acertos a nível de uma postura diária de autodescobrimento. Então, lidar com alguém que traz a síndrome de autismo é um desafio, seja para o evangelizador na casa espírita, seja para o professor em uma sala de aula comum, em sociedade, seja para a família, e seja para a criatura que se comunica com o outro na rua. De alguma forma, não tem mais espaço para o rigorismo, o preconceito, ou simplesmente afastar o outro porque eu não sei conviver com ele, como se a responsabilidade e a dificuldade estivessem no outro. Quando nós lidamos com alguém que é diferente de nós, que apresenta-se diferente da nossa maneira de ser, é um desafio para que a gente faça uma ponte e saiba interagir. Então, esse aspecto na relação com o autismo é que nos lembra a importância imediata do evangelho de Jesus. Que saibamos construir pontes para que saibamos nos comunicar com o outro, dando chance ao outro de crescer. Porque no caso do autista, se não houver essa preocupação, ele vai fechar-se cada vez mais e você vai observar. São mentes, são espíritos muito inteligentes, com a capacidade notória, que vão ser segregados por conta da ignorância, mas o planeta Terra está entrando em nível de regeneração. Não tem mais chance para isso. E nós vamos observar ao longo do estudo, quando o Kardec fala no livro A Gênesis sobre a nova geração, são justamente espíritos que estão chegando em grau diferenciado de experiência para ajudar a humanidade a traçar esse novo caminho. Claro que nós vamos encontrar, dentro dessa nova geração, aqueles que são grandemente inteligentes e têm uma necessidade de educação mais atenta. Porque não são espíritos que têm sublimação moral, mas que precisam da educação, precisam da disciplina, mas que tudo isso seja feito com a dignidade do respeito e do amor. Vamos entrar aqui em algumas perguntas que nós já tínhamos divulgado no Facebook. E a primeira trata da seguinte questão. O autismo poderia ser uma rejeição do espírito a uma nova encarnação? Kardec vai falar isso em O Livro dos Espíritos também, dessa possibilidade. Pode. Porque ele... Primeiro nós vamos observar que ninguém reencarna caindo de paraquedas. Para que haja uma reencarnação, há um planejamento. Desde o mais simples possível, aquele mais detalhado, de acordo com o desenvolvimento que aquele espírito vai ter nas suas atividades materiais. Então, um espírito que vai reencarnar com essa oportunidade de vir com a síndrome de autismo, ele, inconscientemente, ainda que ele não tenha uma consciência da preparação do planejamento dele, mas ele sabe do que ele carrega, ele sabe das emoções dele. Então, no momento de reencarnar, ele pode, de alguma forma, recusar-se a aceitar aquela família, por conta de dificuldades que teve de vivências anteriores. O que nós precisamos saber é que a família que recebe o espírito autista, ela está comprometida com ele. E ele tem, de alguma forma, relações com ela naquilo que ele está aportando e na necessidade de atenção e de amor daquela família. Allan Kardec, na questão 335 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte, E aí os espíritos responderam, E aí Kardec desdobra na 335a, E ele coloca o seguinte, Poderia o espírito recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? E aí os espíritos respondem, Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, os espíritos deixam claro que pode sim acontecer do espírito reencarnante, ele titubear na prova, por diversos motivos, por medo de falir novamente, por uma questão de uma dificuldade de relacionamento que ele tenha com a mãe ou com o pai, e isso pode fazer com que esta criança apresente alguma dificuldade no seu desenvolvimento. E seja uma criança com aquela dificuldade de interação, não somente com os pais, mas com as pessoas, aquele espírito que realmente rejeita a vida. Ele não queria estar encarnado. Isso pode acontecer sim, não é Miranda? Recusa-se a interagir, por conta da consciência de culpa dele. E aí, o que os pais podem fazer numa situação como essa? Olha, o ideal é que desde o momento da gestação já inicie a evangelização. Enquanto você está gestando aquele bebê, aquele pai que é espírita ou cristão, é importante que já comece a meditar e interagir com ele mentalmente a respeito dos conceitos de amor que Jesus veio nos ensinar. E nessa preparação, quando a criança nasce e é identificado a síndrome de autismo, o ideal é que continue essa evangelização, mas, primeiro, sem desespero. Nós vamos observar que tem famílias que ficam desesperadas, e se pudesse, rejeitavam. Quando tem o diagnóstico do médico que a criança tem autismo, já começa a entrar em desespero, como se pudesse, de alguma forma, descartar aquela realidade dele. E não é possível. Não é possível. Conversando outro dia com alguém que tem um companheiro em casa, uma criança que foi identificada com autismo, nós nos lembramos de alertar o seguinte, não fica preocupado com o desdobramento de esforços que vocês terão que ter para envolver esse espírito, mas já pense na gratidão que será para você e para ele saber que ele não foi rejeitado e você não se privou da oportunidade de crescer junto com ele. Então, o pai e a mãe que tem um filho autista recebem um convite da vida para se desenvolver. Tivemos oportunidade, e aí foi quando nós conversamos a respeito do tema, de assistir um programa da Fátima Bernardes, onde esteve junto uma família e um rapaz que ele, na infância, logo, não foi diagnosticado como autista. Foi dado um outro diagnóstico e somente aos 18 anos é que foi confirmado que era autismo. Mas ele conseguiu fazer o curso de medicina, e lá no programa da Fátima, ele dizendo que quer se especializar em neurocirurgia. Porém, o que mais nos chamou a atenção foi o desenvolvimento dele em expressar as lutas que ele enfrentou, e ele dizendo que quem mais sofreu, quem mais tentou fugir da realidade era ele mesmo, da situação que ele veicula. Mas ele falando para os pais de filhos autistas, para não se desesperarem, que o céu é o limite, que eles são capazes de se desenvolver e oferecer o que tem de melhor. E no final, ele fez, para mim, uma bela oração, porque ele disse assim, Senhor, eu agradeço a Deus por ser autista. E identificando que a vida dele, os sonhos dele acontecem. O autista, ele tem dificuldade de expressar suas emoções, seus sentimentos, mas eles não são vazios. Eles têm emoção, eles têm sentimento, a dificuldade é justamente de expressar, de interagir, de comunicar-se com o outro e apresentar sua bagagem. Outro detalhe, nós estudando, nós fomos tomando conhecimento de que a audição do autista, ela é de um desenvolvimento tamanho. Então, daí a necessidade daquela pessoa que se relaciona com ele, ter a tranquilidade no falar, na maneira de se expressar, porque o fato dele não fixar o olho, não acompanhar visualmente o outro que está do lado, mas ele está totalmente atento a tudo o que acontece em torno dele. Então, aí voltamos para o desafio da educação. Aqueles que foram educados ou acham que é na rigidez, no grito, na brutalidade, que vai frear os impulsos de qualquer irmão, vai aprender que a família humana da Terra, no momento e daqui por diante, não tem mais espaço para isso, se quiser ter êxito nessa educação. Tem algumas pessoas perguntando aqui, estou acompanhando a participação de vocês, como é que a gente reconhece uma criança que já apresente alguns sinais de autismo. Então, a primeira grande característica, mas que também não dá para a gente definir, e a gente vai falar isso no segundo bloco, é a dificuldade na interação social. Até porque a Miranda vai comentar no segundo bloco sobre os espíritos da nova geração que estão chegando, que apresentam algumas características que confundem e levam ao diagnóstico equivocado do autismo. Então, a gente tem essa dificuldade na interação social, que é o seguinte, não olhar nos olhos, ou evitar não olhar nos olhos, mesmo quando alguém fala com ela, estando bem próximo. Risos e gargalhadas inadequadas ou fora de hora, como durante um velório, uma cerimônia de casamento, etc. Não gostar de carinho ou afeto, e por isso não se deixe abraçar ou beijar. Lembramos que isso aqui não é uma regra absoluta, para diagnosticar apenas alguns sinais que têm que serem analisados com mais critério. No conjunto. No conjunto. Dificuldade em relacionar-se com outras crianças, e por isso prefere ficar sozinho do que brincar com elas. Repetir sempre as mesmas coisas, brincar sempre com os mesmos brinquedos. Tem dificuldade grande de comunicação. A criança sabe falar, mas prefere não falar nada, e mantém-se calada por horas, mesmo quando fazem perguntas para ela. A criança refere-se a si mesma com a palavra você. Repete a pergunta que lhe foi feita várias vezes seguidas, sem se importar se está chateando os outros. Mantenha sempre a mesma expressão no rosto, e não entende gestos e expressões faciais dos outros. Não atender quando é chamado pelo nome, como se não estivesse ouvindo nada, apesar de não ser surdo, e de não ter nenhum comprometimento auditivo. Olhar com o canto do olho, quando sente-se desconfortável. Quando fala, a comunicação é monótona, e em tom pedante. Então, são algumas características, mas como a Miranda muito bem lembrou, tem que ser analisadas no conjunto e por especialistas. Não é algo tão simples. Então, no segundo bloco, nós vamos dar continuidade com este tema. Aproveite aí o intervalo, compartilhe o programa no Facebook, marque os amigos dos grupos de WhatsApp. Já, já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22, ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você não sabe ainda, não decidiu em quem votar, pare e pense com cuidado, não é hora de arriscar, ouça a voz do coração, aperte o 1, aperte o 2, vote Ciro presidente, pra não se arrepender depois. Nem A, nem B, é C de Ciro, nem A, nem B, é C de Ciro, vote Ciro presidente, pra não se arrepender. Assim! Se você tem 16 ou 17 anos, você já pode votar. E se pode votar, pode ajudar a mudar a realidade do nosso Estado, melhorando a educação e diminuindo a violência. Mais jovens na escola, menos jovens no crime. Ouça o que o César Maia diz. Educação é a melhor arma para combater a violência. Ela afasta o jovem do crime e promove uma inclusão social verdadeira e duradoura. No Senado, lutarei por uma educação de qualidade para todos no Rio de Janeiro. Para senador, vote César Maia, 255. Coligação renovar para mudar. Paulo Ramos, ética, experiência e identidade. Paulo Ramos, federal, 1234. Deputado federal, agora é Caio Viana, 1203. Sou professora, pedagoga, Fabiana Rocha, 1279, e vim para fazer a diferença. Tenho a minha vida pautada por honestidade e coerência. Chico D'Angelo, 1210. Sou médico, fui vereador da capital por cinco mandatos. Agora coloco meu nome à sua disposição para defender o estado do Rio de Janeiro em Brasília. Deputado federal, doutor Aloysio Freitas, 1201. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, rádio que toda a família pode ouvir. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Estamos de volta, apresados ouvintes, rapidinho o intervalo. Estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda. Estamos falando sobre o autismo na visão espírita. Lemos no início do programa uma matéria do site do Estadão mostrando que companhias, as empresas estão contratando pessoas portadoras do transtorno do espectro autista e estão tendo excelentes resultados. São grandes profissionais. São muito focados, são muito concentrados no que estão fazendo e muito inteligentes em algumas áreas específicas. E produzem realmente novos conhecimentos que estão agregando muito benefício às empresas que trabalham. Agora, evidentemente, falamos que esse transtorno do espectro autista envolve vários níveis de transtorno. tem casos de autismo que são mais limitantes, que são mais sérios, mais graves e requerem um cuidado maior para que possam superar. São aqueles casos de maior agressividade. Exatamente. E aí nós vamos, agora no segundo bloco, até falar da questão de suicidas que reencarnam e apresentam a questão do transtorno autista, da questão, já falamos um pouco daqueles espíritos que rejeitam a reencarnação por algum motivo de divergência com o pai, com a mãe ou com a própria sociedade de não querer estar encarnado. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, ele narra o caso de um autista, que ele, numa encarnação anterior, ele escrevia cartas anônimas e gerou muito sofrimento àqueles que eram vítimas das suas cartas. O Anderson. Livro Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão. E no caso do Anderson, naquele momento, ele está no mecanismo de fuga da responsabilidade das ações inferiores do passado. É um caso muito interessante de autismo. Está no livro Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno Miranda. E é exatamente isso que a Miranda falou. Ele, em vidas passadas, ele tinha esse hábito, ele destruiu muitas vidas através dessas cartas anônimas. E fica uma reflexão para nós. E o complexo de culpa que ele trouxe foi muito forte. Porque ninguém foge de si mesmo. Espírito nenhum foge de si mesmo. E isso que nós estamos estudando não é para fazer um tratado sobre autismo, porque nós não temos essa capacitação. Mas é para nos trazer a reflexão de que as nossas ações, as nossas escolhas, elas não ficam sem um reflexo, sem uma consequência, sem uma responsabilidade. No caso do Anderson, ele simplesmente se comprasia destruindo a paz dos outros através de cartas anônimas. Então, quando ele reencarna, ele sabe que vai ter que lidar com o freio de responder à lei divina pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Então, ele fica naquele bloqueio e no mecanismo de fuga. Exatamente. Então, você pode continuar participando. A gente vai começar a tentar dar foco aqui nas participações dos ouvintes. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. A Leila está lá, aposto para atendê-los. Pode participar pelo WhatsApp do telefone 984-86-7633. 984-86-7633. Estamos também aqui com muitas participações pelo Facebook. A Ângela Maria, por exemplo, ela questiona o seguinte, Miranda. Bom dia a todos da rádio. Eu tenho um neto que nasceu super especial. Ele tem problemas neurológicos, síndromes, é autista. Por que ele veio com todos esses problemas? Eu nem sei como a minha filha, que tem muito amor, ela admira a paciência que a filha dela tem para cuidar do neto. É esse questionamento que todo mundo faz. É a doutrina espírita. É uma das pouquíssimas religiões que dá uma explicação para a justiça de Deus. Como é que essa criança, esse netinho dela, nasceu com diversos problemas, é autista, mas é tratado com muito amor pela filha, ela admira a paciência e a capacidade da filha em lidar com ele. Então, a pergunta não seria nem por quê. Porque o porquê está na causa do mau uso do livre-arbítrio, que nem todos terão acesso de identificar de pronto. Mas, se perguntarmos para quê, para que ele se reequilibre junto àquela família onde ele está e para também desenvolver o amor nele e naqueles que estão cuidando dele. Apesar do autista, em alguns determinados níveis, não expressar amor, mas ele sente carência desse amor, porque ele precisa se amar. A Marianela está participando também lá da Argentina, falando que ela tem uma prima que tem um filho autista, ele é muito inteligente. E aí, Miranda, é interessante que o José Roberto Júnior também fala isso aqui, ele diz, meu filho é autista e nem todo autista com Asperger são de alto rendimento. E ele complementa dizendo, não é mais utilizado o termo Asperger. Então, esses são termos que estão sempre mudando, por isso que agora eles também utilizam a expressão transtorno do espectro autista, porque vai abranger a todas essas variáveis do autismo e até de outras dificuldades também. Essa é a questão da inteligência, Miranda. E também, como foi colocado aí na pergunta anterior, tanto a inteligência quanto as dificuldades. A origem não está nesta vida. Não. Aí é que é importante a gente analisar. Uma coisa é fato, todos nós somos comprometidos com o mau uso do nosso livre-arbítrio. Existem nos casos de autismo situações onde apresenta-se uma inteligência bem brilhante. Mas não quer dizer que todos são hiperinteligentes. Foi o que colocou aqui o José Roberto. Alguns podem vir até com essa inteligência mais cerceada na maneira de expressar-se por conta justamente do mau uso dela. Pode ser aquela criatura hiperinteligente no passado e que através dessa inteligência mal aplicada brutalizou muito. Então, ele vem cerceado e não expressa essa facilidade que outros tantos conseguem. Então, o espírito, ele, quando vai reencarnar, nós trazemos conosco tanto as nossas virtudes quanto as nossas dificuldades. E os freios. E os freios. Dependendo da situação, aquele espírito que vem altamente comprometido, pode ser que ele apresente alguma síndrome, algum transtorno. como é que fica, Miranda, a questão de um suicida reencarnando? É colocado que muitos autistas podem, não quer dizer que um autista necessariamente é um suicida de uma vida anterior, mas que muitos autistas poderiam sim serem espíritos de ex-suicidas. Procede? Procede, né? E nós vamos refletir que parte daqueles que apresentam um índice de violência muito grande e são mais refratários e mais introspectivos podem estar nesse mecanismo de fuga ainda. Certo. Então vamos lá. A Valéria Rassel de Ramos. Valéria Rassel Ramos diz que o neto dela tem ásperge. Ela usa esse termo ainda que o José Roberto falou que já não está nem muito em uso. São muito inteligentes e o desafio é enorme todos os dias. Aí vem uma outra questão, Miranda, que a gente vinha conversando até no carro a caminho da rádio. O Espírito Joana de Ângeles através da mediunidade de Valdo Pereira Franco já colocou que muitos autistas muitos daqueles que são classificados com autismo com diagnóstico de autismo não são autistas. Porque ela fala que existem espíritos que estão voltando para a Terra estão vindo alguns pela primeira vez que vêm de outros orbes e isso não é nenhuma novidade porque Allan Kardec colocou no livro A Gênese A Nova Geração que são espíritos que estão chegando à Terra para nos auxiliarem no progresso do planeta para que a gente deixe de ser um mundo de provas e expiações onde o mal predomina e passemos a ser um mundo de regeneração onde o bem irá predominar. Só que muitos desses espíritos olha como a questão é complexa. Esses espíritos eles vêm de planetas onde a comunicação por exemplo não é verbal como a nossa. Eles se comunicam telepaticamente. Então esses espíritos estão passando muitos chegam à atmosfera do planeta Terra ficam um tempo em adaptação para poderem encarnar na conjuntura de um corpo carnal aqui do planeta Terra. E alguns desses espíritos acabam demorando um pouco além do que seria esperado aprender a falar aprender a ter essa interação a se adequar nesse corpo físico. Como é que a gente pode entender isso, Miriam? Olha, no livro Transição Planetária também de Divaldo Pereira Franco também de Divaldo Pereira Franco é colocado que estão vindo espíritos reencarnar na Terra quer dizer vão reencarnar na Terra mas pela primeira vez. Isso. E que não tem nenhum comprometimento com ações que eles tinham desenvolvido no planeta neste planeta. Alguns estão se apresentando a Jesus para cooperar nesse movimento de transição planetária moral da Terra. Então nós vamos observar quando nós saímos daqui quem nasceu nas brinjas do Nordeste e vai morar no Alasca imagina a dificuldade de adaptação. Primeiro a linguagem porque não tem nada a ver com o nordestinês. Não é? E depois a cultura a realidade de vida a sobrevivência as intempéries que vão enfrentar. nós não fazemos ideia do que é isso. Agora a benção da doutrina espírita é que ela não generaliza nada. Nenhum conceito espírita pode ser generalizado por um tomar todos. E aí que nós vamos observar que a humanidade terrena está despertando agora para o conhecimento do autismo e desse tipo de comportamento diferenciado da maioria que delegerou condicionamentos que se não é o meu então é diferente é doente. é por isso que o autista durante o período ele foi considerado um doente um portador de uma doença nervosa simplesmente um nível de esquizofrenia e hoje a ciência está aí provando que é uma síndrome que não é doença e tem cura e essa adaptação é possível esse rapaz que é formado em medicina que vai se especializar em neurocirurgia para mim foi o maior presente e o recado que manda para a família porque às vezes a própria família tem preconceito ela se sente exposta quando recebe um ser que é diferente e a Joana ela dá um conceito de autismo quando ela diz assim é uma certa maneira diferente de expressar-se então o autismo o autista é aquele que tem uma maneira diferente de expressar-se por não ser igual a mim não quer dizer que é doente não ele é diferente de mim e tem muito a me ensinar e eu aprender com ele quando a criança apresenta possíveis sinais de autismo é um desafio para esses pais dependendo sobretudo do grau desses sintomas então os psicólogos aqueles que são especializados eles já chegaram à seguinte conclusão se a criança apresenta dificuldade de interação de comunicação com os próprios pais seja com familiares com amiguinhos se ela é reclusa se ela não fala se ela apresenta todos aqueles comportamentos que eu citei no bloco anterior eles dizem que se os pais derem amor porque digamos que seja um espírito que tem medo da vida que seja um espírito com um remorso muito violento com uma culpa muito violenta com uma rejeição à vida com medo das pessoas se ele recebe o amor a chance dele acreditar dele ceder é muito grande o amor realmente seria o maior remédio sobretudo nos casos mais graves de autismo e ninguém educa sem amar exatamente aquele que diz que educou de uma forma brutal não educou deseducou educação verdadeira não existe fora do amor é por isso que muitos podem ser professores mas poucos são mestres tem muitos que não conseguem ser mestres porque não tem condições e não recebe dentro do seu trabalho as condições necessárias para se capacitar mais ainda e ficam cerceados naquilo que poderia expandir mas olha nem todo professor consegue ser um mestre porque o mestre é aquele que faz a diferença no ensinar ensina com amor tem paciência dá o outro tempo necessário para que ele desperte e venha ao seu encontro a Bárbara Cunha da Silva um grande abraço minha amiga Bárbara ela aproveita lá o intervalinho no trabalho muita gente coloca assim estou no meu intervalinho tem que falar com o chefe porque ouvir rádio Rio de Janeiro faz bem a saúde física, mental, espiritual e vai auxiliar no rendimento do trabalho olha aí Miranda é uma boa desculpa então a Bárbara está lá escutando e ela colocou o seguinte a mente humana é magnífica o que estraga é o preconceito com qualquer problema que seja relacionado à questão emocional por isso que tem gente que não gosta nem de falar porque tem medo de sofrer o preconceito que o filho sofre o preconceito ela diz qualquer outro órgão é aceitável porque o cérebro tem tanto preconceito que de longe é o mais complexo é isso mesmo por isso que o médico de almas que é Jesus no seu projeto de edificação do homem de bem na terra ele passou pela primeira revelação no decálogo depois vem ele exemplificando a lei de amor e envia o consolador e nos permite raciocinar as necessidades do psiquismo humano de autoconhecimento e superação é nessa hora que nós vamos estudar temas como esse que vamos observar a diferença que é estudar Joana de Ângeles porque Joana de Ângeles ela vem nos auxiliar em trazer recursos que nos faz compreender o evangelho de Jesus identificando no psiquismo humano essas situações que tem que ter tratadas com respeito e com uma ajuda verdadeira para que o outro não sinta-se excluído o nosso anjo da guarda escreveu aqui no facebook Moisés Santos já sei ele diz assim quando eu crescer vou ser igual ao Eduardo e a Miranda beijo querido do coração ele que é o nosso anjo da guarda quer ser igual a gente anjo da guarda você já está convocado a voltar ao Analisando os Fatos digo agora que nosso querido Moisés Santos o paizinho dele voltou ao plano espiritual nós pedimos a Jesus que abençoe seu pai abençoe a você a sua família e você está fazendo falta aqui volte logo porque o Analisando os Fatos sempre conta com a presença do querido Moisés Santos eu gosto de convocar ele ao vivo ele gosta disso vamos continuar aqui o José Roberto ele está dando uma aula aqui no facebook sobre autismo ele é um especialista ele diz o seguinte nos Estados Unidos as crianças com autismo severo são revertidos com tratamentos específicos isso é que é importante não é Miranda a gente saber o José Roberto está colaborando muito aqui dizendo que quem tem alguém na família um filho um neto que tenha todo o otimismo possível porque é uma realidade que o autista pode ter uma vida normal pode sim tratamento com animais a musicoterapia os animais tem um papel os cavalos você tocou no assunto agora é impressionante como os animais não só na questão do transtorno do espectro autista mas em outros transtornos emocionais os animais tem um papel fundamental na recuperação preenchem uma lacuna afetiva no psiquismo humano é inegável vamos pegar aqui deixa eu ver a Cristiane ela coloca no whatsapp sempre ouvindo a rádio Rio de Janeiro via internet excelente programação assunto excelente o que tenho visto é que tem muitas crianças que não são autistas nós comentamos isso aqui e que são tratadas como tal antes do intervalo vocês abordaram o assunto poderiam falar mais já falamos um pouquinho mais sobre isso pois vejo que hoje toda criança que é um pouco mais levada ou que tem algum comportamento um pouco diferente das demais é dita hiperativa ou com qualquer outro transtorno isso tem levado muitos pais até levando seus filhos aos psiquiatras e os psiquiatras entrando com medicações fortes para suas crianças quando na realidade nem sempre esse é o melhor caminho não é Miranda? não olha nós somos espíritos e lidamos com a situação da evangelização apesar de neste momento não estarmos ligados a nenhum grupo de evangelização mas ao longo de muitos anos então quantas crianças nós acompanhamos chegando a casa espírita no índice de rebeldia de inquietação que deu trabalho sim exigiu atenção exigiu dedicação de alguns evangelizadores porque nenhum de nós está devidamente preparado para lidar com a dificuldade do outro mas com o passar do tempo elas foram absorvendo aquelas vibrações de carinho de atenção e o tratamento espiritual que é ministrado na evangelização enquanto o evangelizador está dando aula ele não faz ideia da presença dos espíritos que estão ali cuidando eu especialmente eu tive a oportunidade durante uma aula de evangelização lidando com a criança que ela chegava na sala de aula e ela não queria conversa com ninguém e só ficava na sala se estivesse com um acompanhante da família no caso era um auxiliar da casa dela que ficava junto e um determinado dia ela entrou na sala veio direto nos abraçou as pernas e eu fiquei estranhando mas aceitei o abraço e fiquei feliz e do lado dela pude registrar a tia Vilma né e falou assim peça para que eles cantem era o ciclo maternal né peça para que eles cantem junto com você porque enquanto eles cantam o magnetismo dele vai nos auxiliar para colaborar no trato do psiquismo do perispírito de outras crianças que estão sendo atendidas nesse momento então a evangelização em qualquer dificuldade ela é o remédio primeiro né e aquelas crianças que são diagnosticadas como com determinadas síndromes que não tem e às vezes a necessidade mesmo do espírito de tornar-se um pouco mais dócil né a aula de evangelização ela deve ser prazerosa por isso porque esses espíritos que traz uma inquietude maior se o evangelizador chegar numa sala de aula com material de conteúdo querendo simplesmente falar no ouvido dele e sem ter um trato de acolhimento de envolvimento essa criança não vai se adequar olha a Jupira lá a Jupira Regina que eu mando um grande abraço ela lá de bom sucesso ela pergunta o seguinte bom dia o programa está muito esclarecedor podemos considerar a esquizofrenia uma espécie de autismo? foi considerado durante muito tempo não é? foi considerado mas a esquizofrenia não tem cura e o autismo tem então não vamos dizer que o autismo é um nível de esquizofrenia agora o que acontece com as situações da mente é que não existem paredes não é? quando nós vamos estudar mediunidade e vamos estudar animismo nós vamos compreender que é uma linha muito tênue então não tem como dizer começa aqui e termina ali mas categorizar que o autista simplesmente pelo autismo ele tem esquizofrenia não podemos fazer isso lembrar aqui da pergunta do Graço lá de São Cristóvão ele coloca o seguinte eu tenho um sobrinho autista ele não é bem tratado até a polícia já foi chamada porque ele era maltratado nada adiantou o que eu posso fazer para ajudá-lo? o Graço lá de São Cristóvão é uma situação difícil até porque não depende muito dele ele mesmo identifica agora imagina um autista maltratado o que é que vai sair daí? mais dor não é? esse espírito não está e a pessoa que está maltratando ele não é porque queira o mal é porque não está sabendo lidar é importante que vejamos dessa forma os familiares que estão maltratando de repente não é porque não amam mas porque não sabe como lidar então a primeira coisa é levar informação é convidar buscar os recursos de terapia que existe junto ao profissional capaz para serem informados de como tratar muitas pessoas estão colocando aqui a questão aí a minha alva está colocando autismo não tem cura é uma questão complexa até porque o próprio autismo pela complexidade o transtorno do espectro autista Divaldo Pereira Franco vai dizer que tem cura tem sim a própria esquizofrenia mas existem os níveis e nesse ponto nós temos que considerar depende do nível desse autismo a própria esquizofrenia em realidade você tem casos que a pessoa pode ter uma vida praticamente normal e tem uma complementação aqui mas é importante lembrar em relação a cura fala Miranda em relação a cura porque a verdadeira cura não é no corpo a verdadeira cura é no espírito então aquela criança que nasce com autismo totalmente bloqueada cerceada introspectiva e com o tratamento e acompanhamento devido ele começa a interagir ela curou-se daquelas situações onde ela ficava segregada seja qual for a patologia a dificuldade o transtorno é possível ter uma vida com uma qualidade melhor olha, os portadores de síndrome de Down a qualidade de vida que eles podem ter trabalhando produzindo sentindo-se úteis o que antes não se acreditava o preconceito também afastou do convívio a Dalva Campos de Padre Miguel ela colocou queridos apresentadores bom dia tem uma série no canal HBO chamado Good Doctor é a história de um médico cirurgião autista que apesar de trazer essa problemática ensina os outros médicos do hospital a se despojarem do preconceito e diga-se de passagem ele é um ótimo cirurgião não sei se a história é baseada em fatos reais beijos vegetarianos mas a Miranda falou aí do programa da Fátima Bernard tem várias histórias como essa foi aproximadamente entre os dias 10 e 15 há umas duas semanas atrás aí a Meavos diz aqui que ela acredita que não tem a cura pelo que ela já pesquisou mas que é possível sim ter a qualidade de vida isso com certeza isso já está comprovado porque vários autistas estão aí mostrando no mercado de trabalho como aqueles que são portadores da síndrome de Down a mesma coisa quando o Divaldo diz inspirado pela Joana que tem cura ele não generalizou ele diz que o portador de autismo ele pode superar isso agora nós vamos observar nessa série que está passando o que chama atenção é que aquele médico ele não se interessa pelo mundo com os valores que o mundo quer oferecer mas ele interage no mundo oferecendo o melhor então aquela criatura e esse rapaz que formou-se em medicina que tem uma vida saudável junto à família em sociedade na faculdade ele diz que as maiores dificuldades que ele enfrentou foi com ele mesmo ele declara lá no programa da Fátima as maiores dificuldades que eu enfrentei foram comigo mesmo então tem muita coisa ainda a compreendermos sobre isso mas repetimos aqui seja a questão do autismo da síndrome de Down aqueles que são estão passando por esta dificuldade porque não é fácil para eles eles tem que superar muitos preconceitos a família tem que dar muito apoio e eles estão mostrando para a sociedade que podem sim ter uma vida praticamente normal nós vemos aí pessoas com síndrome de Down que estão se casando tendo filhos trabalhando os autistas estão aí sendo disputados em algumas empresas pela sua capacidade disciplina disciplina evidentemente que nós temos casos mais graves nós vimos aqui que se envolve questões de vidas passadas de resgate enfim é um tema muito complexo mas que traz para a gente muita esperança e o objetivo é dizer para a família que não fique assustado nem desesperado nem se recuse a abraçar essa oportunidade de superação e trabalho mas Eduardo enquanto nós estávamos estudando nós separamos uma parte um trecho do prefácio do livro Ação e Reação onde Emmanuel ele faz a seguinte colocação os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano compelindo a auscutação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma e no caso explicam que o espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade não apenas para que tenhamos na terra uma vida social dignificante mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita consoante aos nortes da eterna justiça elaborados pelo supremo equilíbrio das leis de Deus então quem está lidando com qualquer companheiro com qualquer dificuldade de convivência e de limitação não se assuste busque conhecer-se um pouco mais porque a nossa dificuldade em lidar com o outro é porque nós fugimos de nós mesmos então se o outro me apresenta um comportamento diferente uma maneira diferente de ser sai mais barato aparentemente me afastar dele do que me vencer e estabelecer uma ponte Esther de Campo Grande disse que tem um filho com síndrome de Down e a família se tornou espíritas após a chegada dele quer dizer ele já trouxe a família aí numa busca espiritual vou mandar um abraço aqui para a Chirre do Rosário sempre com a gente Jorge Luiz que diz que o programa está de alto esclarecimento o José Roberto Júnior que colaborou muito aqui pelo Facebook a querida Iame Alves a Marianela também pessoal participando ativamente o Moisés mais uma vez um grande abraço a Valéria Rassel a Cláudia Oliveira a Cris Cascardo Maria Lúcia pessoal aqui a Helena Maria gostaria de ler muitas participações aqui interessantes mas o tempo é curto Luiz Oliveira lá de Petrópolis Elisabeth Herdelli Alzira Peixoto Luiz Oliveira o querido amigo Luiz Felipe Oliveira sua mãezinha Dona Ângela um grande abraço para todos a Bárbara mais uma vez muito obrigado pela participação enfim Miranda fala aí acho que a Andréia Lopes está nos assistindo também um grande abraço querida Andréia um abraço para Elisabeth Bering que está nos desafios dela a Laurinha lá no hospital Cristiano Moreira aqui nos olhando a Jéssica o Clever que eu chamo de Hever não sei porquê mas chamei certo Clever a Leilinha muito obrigado a todos até a terça-feira que vem com mais um Analisando os Fatos se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Rádio Rio de Janeiro 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 Rádio Rio de Janeiro